Árbitro FIFA do quadro do Rio de Janeiro, chega ali pra conversar com a galera dentro da grande área. Trabalha o zagueiro, pisando no campo de ataque, vem pro cruzamento pra afastar João Pedro. Revolução, de novo pra cima de Carlos Manuel, bola viva, chegou o Sabit, caído o jogo certo. Veja bem, Alexandre Jesus chegou a um mês e pouco na última... Vem pra bola Patrick Bray, lançando Alexandre Jesus. Armou os três jogadores ali na frente, o Saulo Mineiro muito forte, cada um com o seu... B do Campeonato Brasileiro em suas rodadas finais, tamo na ante... No estádio Santa Cruz e veio o Bray de novo, correria total do Bray... Essa dupla, Isa, se a bola já lançada pra área... Com o Negueva lá pro lado esquerdo, mais posse do Ceará, veio o Botafogo... Douglas Baggio ajeitou o Patrick Bray, vai ficando pela linha de fundo da tira... Travação de Bruno Ferreira há pouco, olha o João Pedro, olha o Alexandre Jesus, avançou, vai carregando Alexandre Jesus, já sem ano... Checha, um tapa no Alexandre Jesus... Tapa pra Alexandre Jesus... Tá dois, né? A gente tem que atender... Uma vitória sobre o Ipiranga, vindo da Série C, conseguindo o acesso... Faz o corte, essa bola ficando pelo meio de campo, Alexandre Jesus... A semana inteira, fiquei esperando... Pra te ver Corinthians, pra te ver jogando... Quando a gente ama, não vai ter esforço... Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar... Não vai ter...